Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. A presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que cria a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentável e ao Cultivo do Bambu. Sobre esse assunto eu converso com Cristiane Pinheiro, engenheira florestal do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada pela sua presença, Cristiane. Obrigada a você. Quantas espécies de bambu nós temos no Brasil? No bambu temos cerca de 200 espécies. São 1.300 conhecidas no mundo, mas no Brasil tem 200 espécies nativas e temos um potencial muito grande na utilização do bambu. E quais são as vantagens desse plantio? As vantagens é o bambu, ele é uma espécie de fácil cultivo, né? Em geral você vai plantar ele uma vez e vai poder colher, é um plantio perene, né? Você vai colhendo, você vai manejando o bambu. Ele a partir de uns sete anos você já extrai varas grandes para utilização variada, né? Desde a construção civil, confecção, móveis, cestas. Hoje em dia a tecnologia permite até fazer, extrair fibra para tecido, né? Você já encontra em algumas lojas camisetas feitas de fibra de bambu, colchão. E para alimentação também, né? Tem o brosso de bambu que parece que é bem nutritivo, né? Isso, com certeza. Agora, isso em sete anos é que você colhe bambus já grandes, né? Grandes, seria para construção civil ou movelaria. Agora outras finalidades você começa a colher até antes. Com oito meses para fazer cesta, por exemplo, você já pode colher. E se o bambu for plantado de forma descontrolada, ele pode trazer algum dano ao meio ambiente? Ele pode virar praga, né? E pode tomar conta de vegetações nativas, reduzir biodiversidade. Porque ele se alastra com muita facilidade. É, tem dois tipos de bambu, né? Tem os alastrantes e tem os de tolceira. Os alastrantes, eles vão alastrando a raiz por baixo do solo. E se você não tiver um controle, ele vai embora e vai dominando a vegetação. Agora, o bambu, o plantio do bambu de forma controlada, ele traz benefícios ao meio ambiente? Tem essa questão do gás carbônico? Tem algum benefício? Toda vegetação, quando ela faz a fotossíntese, ela captura o carbono, né? Então, ela vai estar limpando o ar também pra gente. É um serviço ambiental que a gente chama. Então, você pode usar o bambu pra recuperar uma área degradada, né? Fornecendo a cobertura de solo, evitando erosão. Então, aumentando a infiltração de água no solo. Ele atrapalha a plantação de alimentos? O ideal é você reservar um espaço pro bambu, né? Por exemplo, o pequeno agricultor, ele tem lá a sua horta e ele reserva um lugar pro bambu. Porque o bambu, geralmente, é uma população mais densa, né? Então, enquanto ele tá esperando a horta dele lá dar frutos, ele tá colhendo bambu. É uma renda extra pro agricultor. E pro agricultor familiar, vai ser uma vantagem? Assim, a gente pensando em terras pequenas, né? É, eu acredito que sim. Em termos de geração de renda? De renda. É uma alternativa de renda, né? Como eu acabei de falar aqui, enquanto ele espera a colheita de outros plantios, ele tá colhendo bambu. Porque o bambu, depois que ele atinge a maturidade, ele pode estar sempre colhendo. Quanto mais você abre clareira dentro do bambuzal, mais ele rebrota, né? Ele tem essa capacidade de rebrotar. Você tira cinco varas, vai rebrotar um monte. Entrou a luz, rebrota. Então, é uma cultura perene. Você vai plantar uma vez só e vai estar sempre colhendo. E, hoje em dia, o bambu tem sido muito valorizado, né? É um material bonito, leve e renovável. E precisa de área grande? Não, eu acho que dá pra fazer em diferentes escalas, né? Desde uma área pequena até uma área maior. Não tem um mínimo, assim, que seja necessário reservar pro plantio do bambu. Não, aí vai depender da demanda, né? Do agricultor, do objetivo dele, né? Do objetivo, de como ele vai trabalhar aquela matéria-prima, né? E o que significa, como é feito o manejo sustentável do bambu? O manejo sustentável, você vai, de certa forma, Manipular aquela população, né? No caso, o bambu, pra que ela esteja sempre produzindo, Não fique ociosa e também não vire praga, não se alasse. O Ministério do Meio Ambiente, ele dá assistência técnica pra... Vai vir, né? Dar assistência técnica para os agricultores? É, na verdade, isso não tá, não foi ainda definido, né? Foi criada a Política Nacional do Bambu, Mas, com as principais diretrizes, Mas, ainda não foi definido o papel de cada órgão. Então, quem vai dar assistência técnica, Quem vai fomentar o crédito rural e pesquisas, Isso ainda vai ser definido, vai ser regulamentado. Isso é uma etapa posterior. Por que o governo criou essa política, né? É uma política criada por vários ministérios? Como é que foi esse processo? Então, na verdade, isso é uma demanda social antiga, Que envolveu também muitas ONGs, Muitas entidades sociais, né? Que estão reivindicando por essa política. Inclusive, até a presidenta tem recebido Várias cartas de elogio à aprovação dessa política, né? O movimento social tá muito contente Pela possibilidade de acesso ao crédito. Cristiane, e quais são as principais ações previstas nessa política? Então, vai haver abertura de crédito rural, A taxa de juros e prazo de pagamento mais favoráveis, né? Assistência técnica durante todo o ciclo do bambu, Desde o plantio, a colheita, o beneficiamento E o incentivo ao comércio do bambu. A certificação do bambu, né? Da origem e da qualidade do bambu Que vai estar sendo vendido. Estudo com acompanhamento técnico. Incentivo à pesquisa e desenvolvimento De novas tecnologias Da utilização do bambu. Vai ter um incentivo também Para estabelecer parcerias Do setor público e privado Com esses pequenos agricultores. Incentivar também o intercâmbio de instituições Tanto nacionais como internacionais. O bambu, ele cresce rápido? Como é que é esse prazo? E como é que ele pode ser utilizado? O que são esses comos, por exemplo, Que estão aqui nessa política? Tá, é. Os comos são aqueles pedacinhos, assim, Que você vê, tem as linhas no bambu, né? Cada duas linhas, você tem um colmo. É que você, retirando um colmo, Você enterra e planta o bambu. Novamente, você tem uma nova... Uma nova... Aí a vantagem, você ter uma produção de colmos, Aí você vai replantando aquele... Isso, exatamente. Esses colmos. É. E aí você pode fazer a extração do broto. Isso. Aí são diferentes espécies, né? Vai ter espécies que vão ser mais utilizadas Para a retirada do broto. Outras... Tem espécies que são várias fininhas, né? Um porte menor, Que você vai usar para cestas, né? Para mais artesanato. E tem as outras que são... Tem diferentes tamanhos, né? Tem até... Nós temos o bambu gigante, Que é um bambu nativo, Que pode ser usado na construção civil. Para a construção civil, então, tem que ser um grande... Em quanto tempo ele fica pronto? Para ser usado, mais ou menos? Vai variar de espécie, mas... Em geral, uns sete anos, Você já pode estar tirando... Varas grandes de bambu. E as pequenas, para artesanato, Isso daí em pouco tempo? É, já a partir de oito meses a um ano, Você já está tirando. Já tem como utilizar para alguma produção? Isso. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Eu conversei com Cristiane Pinheiro, Engenheira Florestal do Ministério do Meio Ambiente, Sobre a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentável E ao Cultivo do Bambu. Se você quiser mais informações, Acesse www.mma.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas no Youtube. www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente.